As reações de Fabiano Baldasso, Inter e Fluminense. Os caras estão na ressaca, ô Paulo Brito. Os caras estão ressacados e ganharam a Libertadores. Eles estão na deles, estão fazendo um jogo. O Fluminense está fazendo um treino recreativo e o Internacional não consegue vencer o jogo, cara. Está começando a ficar vergonhoso isso aí. O Kudê tira o Arangues, entrega o meio-campo para o adversário. O Diniz percebe, coloca o ganso. O Fluminense passou a ter a bola que não tinha. O Kudê já aprontou. Já aprontou. Para tentar entender o Eduardo Kudê, o que é muito difícil. Ele tira o Arangues e ele perde o meio-campo para o Fluminense. Aí agora ele tira um Ponta, que é o Wanderson, para botar o Matheus Dias para tentar recuperar o meio-campo. Mas aí perde escape de velocidade. Ou seja, estamos diante do famoso ornitorrinco tático do senhor Eduardo Kudê. Estamos diante de um jogador medíocre, que é o Daubert, que foi vaiado e começou a xingar a torcida do Inter e está batendo boca. Está batendo boca com a torcida, pediu para a torcida que estava vaiando ele levantar. Tem que mandar embora esse cagalhão. Tem que mandar embora esse cagalhão desse Daubert, rapaz. O cara está provocando a torcida. Tomando vai e pedindo para a torcida vaiar mais. Não joga mais com a camisa do Inter esse cagalhão. Isso é um cagalhão esse Daubert. Não joga bosta nenhuma. Cagalhão. A bola ficou no caminho. A maldição. É a maldição da lateral esquerda. O Daubert repetiu o Fabrício. Repetiu o Fabrício, o Daubert, agora. Ficou um minuto e meio trocando a bola. Quase um bobinho. Quase um bobinho. Tomou conta do meio campo. Tomou conta do meio campo. O Cudê tirou o Arangues no intervalo. Começou a perder o meio campo. O Diniz viu, colocou o Ganso. Aí o Cudê agora de forma desesperada tira o Vanderson para colocar o Matheus Dias. Entregou. O Cudê entregou o meio campo para o Fluminense. Vamos torcer para não tomar um gol no final. O Inter não está conseguindo vencer um Fluminense que está voltando da balada. Isso é que nem um time de futebol pegar os caras às seis e meia da manhã saindo de uma casa noturna e fazer um jogo de futebol com os caras. O Fluminense estava tendo uma garrafa de cachaça até ontem à noite comemorando o título. Pelo amor de Deus, time bunda mole. Uma salva de palmas. Ele vai ter que explicar a saída do Arangues. Ele vai ter que explicar a saída do Arangues que desmontou o meio campo do Inter. Por qual motivo o Arangues saiu? Estava machucado? Bom, se estava machucado, ok. Mas por que tirou o Arangues no intervalo do jogo? Faça o cadastro lá na BetFest.